Liza, você viu o que o Fábio falou sobre a loira do banheiro? Não vi. O que aconteceu? Foi do lance do acidente? Sim, ele disse que ela apareceu e atacou ele. Ai, meu Deus do céu, que medo. Como assim? Ele evocou ela? Como que ele fez isso mesmo? Ele bateu na porta três vezes, né? Deu descarga três vezes. E tá o nome dela três vezes. Catarina, Catarina, Catarina. Ai, Isa, não brinca com essas coisas, pelo amor de Deus. Ai, não quer, para de bobagem. Vem, vamos logo, senão a gente vai se atrasar. Capoo, amor. E ai, não valeu? Cara, vamos lá! Cara, vamos lá! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah! Isa, você viu o que o Flávio falou da loira do banheiro? Não vi o que houve. Foi do lance do acidente? Sim, ele disse que ela apareceu e atacou ele. Ai, meu Deus, que medo! Como assim? Ele evocou ela? Como que ele fez isso mesmo? E bateu três vezes na porta, né? Deu descarga três vezes. E fala o nome dela três vezes. Catarina. 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 Ai, Isa, não brinca com essas coisas, pelo amor de Deus. Para de bobagem, vem. Vamos logo, senão a gente vai se atrasar. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, você viu o que o Fabio falou sobre a loira do banheiro? Não vi. O que houve? Foi aquele lance do acidente lá? Sim. Mano, ele falou que ela apareceu e atacou ele. Como assim? Invocou ela? Como é que faz mesmo? Bate na porta três vezes, aperta na descarga três vezes e chama pelo nome dela. Sim, como é que é mesmo? É... Catarina, Catarina, Catarina. Mano, o Fabio é muito comédia, mano. Fala sério. Esperaária, convém aoca nehme de eIS também! Qu đã trướcي esse post? Sabe-se decidir que咬-se accident ou perdia? Até a時! Tacfoque! Ah, vai! Tちゃんと nãoöhem. Sou gratuito! Melder! 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 Melder, so close! Melder!